Eu te falei, sempre avisei que esse mundo ia girar Chamei uns loucos que é a mesma fita que eu na forma de pensar Escrevi umas linhas só pra tu entender pra que nós veio Se tu até hoje é porque eu nunca fui te fazer feio Embaçado até umas horas, lembro de você na escola Desde pivete o talento, com tom de rima na hora Dedicado 100% em fazer um funk bem feito Dentro está de miliano, seguro um rebelde no peito Mó saudade dos parceiros que se foram na viagem Uns estão junto com Deus, outros perderam a liberdade Antes tarde do que mais tarde, eu acredito na melhora Evoluo a cada fase, agradeço a cada vitória Sentindo aos dias de glória, eu vou que vou Disparado que Deus guie a caminhada e tire todo o mal olhado Sai daqui com as suas migalhas, vacilão que só dá falha Conexão que estralha, é made in fog, ele não fala E cada rima é tipo um soco bagunçando a tua mente Só sequência de palavra e no pente, só consciente Então toma que é de graça, não adianta por colete Voltei focado no muito e os menino tá na sede Quantos chegou pra falar que tá pra somar com a gente? Planejou os caralho a quatro e não levou nada pra frente Se seus planos são frustrados, sei que a culpa não é minha Tá avisando o que nós tem, mas se apegou no que eu não tinha Humildade é a essência pra você saber viver Foco, fé e persistência, tem que lutar pra vencer Tua inveja não me afeta, tu colhe o que tu plantou Quem me protege não dorme o corpo, é pros merecedor Acende o tranquilizante, abaixa, olha o morador Com respeito você chega onde vários não chegou Quem vê nós no dia a dia fala que nós é bicudo Aqui é sem simpatia pra safada e bico sujo O gordão é o chefe Não faz metade do que eu faço e ainda quer criticar Vários almejam o progresso sem sair do sofá Observe o nosso momento Não sofreu pra chegar, dá um fim no sofrimento Tudo no seu tempo e devido lugar De um dia na luta, de um dia na bala Pra conquistar dias de glória e levar a melhora pra casa Hoje o papel e a caneta São minhas armas, caba, os compressos e letras Passa o melodio pra tocar na sua casa No seu carro bem alto No fone de ouvido, palavras sinceras e bem colocadas Conteúdo e objetivo, sigo minha caminhada Firme e forte, sempre focado Contando com Deus e nunca é quase Só te admirado por uns Invejado por vários Palmo, cultos, parasita e que se for dos otários Respeitar quem tá é nóis Segura as emoções É a Meio de Favela e a Na Bala Produções E a Meio de Favela e a Na Bala Produções